A linguagem do universo é a emoção. Ela é o que importa. Então não adianta também você ficar falando eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico se você sente que é um bosta. A palavra, ela tem um poder muito grande. Mas isso é muito importante, tá? Presta bem atenção, vocês estão ouvindo. Presta bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Não importa o que você diz, não importa o que você ouve importa como você reage ao que você ouve e ao que você diz. Por exemplo, se eu virar pra você e falar uma palavra em chinês que ela é muito feia e muito negativa o que você vai sentir? Por exemplo, ou seja, você não sentiu nada, por quê? Porque você não entendeu. Porque você não entendeu. E se você não entendeu, você não importou. Você não deu significado. Você só faz uma palavra vibrar, ou seja, gerar uma emoção, se tiver um significado. Se não tiver significado, não faz diferença nenhuma. Tanto que nós temos várias palavras em várias línguas que você pode dizer, mas não faz significado algum. Quando o Masaru Emoto, o Masaru Emoto, ele é maravilhoso, ele fez um estudo incrível com água e ele escreveu palavras e colou na água e depois congelou e depois tirou uma foto delas pra ver qual que era a reação da água em relação àquilo. Lembre que quando você escreve uma palavra, você escreve uma palavra que você entende. e essa palavra tem um significado. E esse significado gera um sentimento, uma emoção em cima daquilo que você está escrevendo. Ou seja, quando você coloca aquilo, você gerou um significado naquele papel que está entranhado, porque tudo é energia e tudo está conectado. E a água vai absorver aquilo, porque está envolvendo ela o papel. E da mesma forma, ele fazia também algumas pessoas dizerem frases, palavras e coisas. Por exemplo, tinha criança que mandava a criança xingar alguma coisa e ia falar assim você é muito feio, muito bobo. Sabe, não tinha nada demais. Mas pra criança tinha um significado importante, entende? Você ser muito feio, muito bobo. Isso pra gente, eu sei o que, você vai rir, não é verdade? Mas pra criança tinha um significado de coisa, tipo, olha, você é um homem feio. Você não fez direito. Você é um homem bobo, uma pessoa boba. E aí a criança emotizava e ia direto pra água, onde ele tirava uma foto e aquilo ficava uma foto horrível, uma foto sinistra. E quando colocava músicas bonitas e palavras bonitas, a água ficava toda linda. Então entender isso que é fundamental, que a linguagem, e que está exatamente no meu livro, que está exatamente no livro do Greg Braden, e que está na Bíblia, que está em todos os lugares, a linguagem do universo é a emoção. Ela é o que importa. Então não adianta também você ficar falando, eu sou rico, 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 se você sente que é um bosta. Tá entendendo? Se a sua crença, o que você acredita é o que gera emoção. Se a sua crença é de uma pessoa medíocre, é de uma pessoa pobre, é de uma pessoa doente, você pode falar que é saudável à vontade, que não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque assim como você pensa no coração e não nas palavras, no coração, como você manda eletromagneticamente para o universo, assim você é. E antes de eu dizer qual que é a forma correta, entenda o seguinte, o coração humano é o mais forte gerador biológico de campo eletromagnético do corpo humano. Então o nosso coração, ele tem a capacidade de gerar os mesmos campos dos quais as coisas no universo são feitas. A própria física diz que se você quiser mudar uma coisa na realidade, você precisa mudar duas coisas, ou o campo elétrico ou o campo magnético, que ele tem um nome, que é o efeito Stark ou o efeito Zeman, que nos permite mudar o campo eletromagnético, ou seja, percebe como que a espiritualidade e a física, tanto a espiritualidade quanto a física e a ciência, elas estão dizendo a mesma coisa? O grande segredo é que quando temos uma emoção em nosso coração, estamos criando ondas eletromagnéticas que mudam a realidade dos átomos do nosso mundo. Simples assim, olha que coisa básica, né? Você fala simples assim, como se fosse uma coisa que a gente tivesse... Simples, né? É simples depois... É, a gente ouve todo dia no telejornal. Só para você ter uma noção do quanto isso é impactante, isso é física quântica. Eles interrompem o fluxo do tempo e do espaço e reorganizam as coisas de acordo com a vibração que você está emanando. E na medida que treinamos e condicionamos para fazer isso nesse nível, obviamente, afetamos a nossa realidade. Isso é rezar. Rezar é o quê? Qual é a forma certa de rezar? Para ensinar a forma certa de rezar, a gente precisa entender qual é a forma errada. Para começar, eu não acredito em certo e errado, eu acho que você pode fazer o que você quiser. Mas você vai colher o que você plantar, tá? No meu livro eu prego muito isso e eu acho que isso é exatamente o que Jesus pregava, o que todo mundo pregava, Buda pregava, o que o Enoch pregava, Hermes Trimegis pregava, Maomé e todos os grandes mestres, que foi o que eu coloquei aqui, Isaías e todos. Ó, 5 mil anos de estudo, 5 mil anos de conhecimento preso nesse livro aqui. Foi o que eu estudei, não foi 5 mil anos, obviamente, eu resumi todos os livros dos grandes mestres e coloquei nesse livro. Eles estão dizendo a mesma coisa. Primeira coisa, qual é a forma errada de rezar? Primeiro, você não tem que pedir nada. Você não tem que implorar nada. Porque quando você implora, você está vibrando na escassez. Você está dizendo que não tem. E se você não tem, é isso que está vibrando. E mais disso você terá. Isso também é bíblico. Eu vou ler algumas passagens bíblicas que eu cito aqui no livro. Então, entender que você, para rezar, para orar, é o seguinte, vamos pela palavra. Eu gosto muito da etimologia. O que significa oração? Vamos colocar lá uma pessoa que está como orador. Já viu aquelas pessoas que estão no palco, fazendo na oratória, que é um suportezinho que você para na frente. E é o orador da turma. Você já viu algum orador pedir e implorar para as pessoas alguma coisa? Não. O que ele faz? Ele informa alguma coisa. Essa é a função do orador. E as pessoas absorvem a informação que ele gerou. Quando você pede, implora e fica pedindo a Deus alguma coisa, você está dizendo para o universo, eu não tenho e quero mais disso. É isso que você está dizendo. Por isso, aquilo que eu mais temia, veio até a mim. Também é bíblico.